Porque a gente é preto, né? Era preto. Aqui era de negro mesmo. O negócio de bunda aqui não tem isso com bunda, não. Comigo, o buraco é mais embaixo. Tá vendo a raiz. Tá tudo no sangue. E todos eles sabem mexer. Você vira com as costas a sua, a frente pra cá e as costas pra mim. Eu não sou baiana, não. Oh, baianinha, eu não sou baiana, não. Oh, baiana, relo o corpo. Eu não relo o corpo, não. Oh, baiana, relo o corpo. Eu não relo o corpo, não. Fui! 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 Fui!